Ela tomou uma colher de alho com mel e minutos depois ficou chocada com o que aconteceu. Quem não quer ter um corpo lindo e saudável? Esse é um objetivo de muita gente, embora não seja tão simples. Para manter o coração e o sistema digestivo em ordem, por exemplo, é preciso abrir mão de alguns alimentos deliciosos. Vale a pena, não vale? E existe uma mistura sensacional para quem busca um corpo mais saudável. Essa mistura especial possui apenas dois ingredientes e vai ajudar você a garantir a qualidade de vida que tanto necessita. Oi, pessoal! Isabela aqui, tudo bem com vocês? Se você quer conquistar mais saúde e qualidade de vida com dicas naturais, chegou ao lugar certo! Ah, e se você é novo por aqui, vai logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando uma dica nova for postada, tá? Essa mistura que estamos falando é nada mais e nada menos do que a combinação de mel e alho. Apenas uma colher de sopa desta fórmula pode ajudar muito em várias situações, como um, melhorar a qualidade da sua pele. O mel e o alho são potentes antioxidantes naturais. Se você consumi-los regularmente, seu corpo ficará livre das toxinas e impurezas. Além disso, esta receita também possui propriedades antibacterianas que são excelentes para a sua pele. Dois, te ajuda na perda de peso. Se você está sofrendo com excesso de gordura, então corte o açúcar. Isso não quer dizer que você terá que ficar longe de um sabor docinho. Afinal de contas, pode substituí-lo pelo mel. O ingrediente é saudável e melhora o metabolismo do corpo, sendo ideal para a perda de peso. Três, reduz os seus níveis de colesterol. Este remédio natural de mel e alho é rico em nutrientes que ajudam até a diminuir os níveis do colesterol ruim. Quatro, fortalece o seu corpo. Os antioxidantes encontrados neste remédio não deixam que as artérias fiquem entupidas. Um copo de água com algumas colheres de sopa deste medicamento também ajudará a prevenir problemas cardíacos e dores na cabeça. Cinco, melhora a sua memória. Esta fórmula medicinal combate o estresse, melhora a memória e restaura o sistema de defesa antioxidante celular. Além disso, contém cálcio, que é absorvido facilmente por nosso cérebro e é muito bom para seu funcionamento. Seis, melhora o seu sono. Esta mistura libera imediatamente serotonina no sangue, que mais tarde se torna a melatonina, o hormônio do sono. Sete, melhora a saúde do seu estômago. Este remédio possui propriedades antissépticas. Por isso, recomenda-se tomar uma colher de sopa com o estômago vazio. Este truque combate qualquer doença do trato digestivo. O mel e alho destroem qualquer germe ou bactéria no estômago e também podem tratar pequenas feridas que você pode ter dentro da mucosa. Oito, combate a ansiedade e o nervosismo. Já foi comprovado que o mel ajuda o corpo a relaxar e melhora o funcionamento dos neurônios. Nove, eleva a sua imunidade. Se você quer aumentar sua imunidade rapidamente, porque vive doente, este remédio funciona de forma maravilhosa. E agora vamos para a receita. Você vai precisar de uma xícara de mel puro, três cabeças de alho, são cabeças mesmo e não dentes, tá? Limpe os dentes de alho e descasque-os. Feito isso, leve-os para um recipiente de vidro e despeje o mel sobre eles. Feche o frasco e deixe-o num lugar fresco e escuro por pelo menos cinco dias. Depois é só tomar uma colher de sopa deste remédio natural todos os dias, em jejum. Você se sentirá com muito mais disposição e saúde. Atenção! Diabéticos só podem tomar esta receita com autorização médica por conta do mel. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. Ah, e se quiser dar alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, é só comentar também. Para continuar recebendo nossos vídeos, deixe sua curtida, inscreva-se no botão vermelho e ative o sininho. Aproveite e compartilhe esta dica nos grupos dos amigos e da família no WhatsApp. Tenho certeza que eles vão amar! E se inscreva nas nossas redes sociais. O link está aqui embaixo na descrição. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijão! Tchau, tchau! Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!